Ilegal de areia no município de Campina Grande. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Os investigados vão responder pelos crimes de extração, exploração ilegal de areia, além de associação criminosa e lavagem de bem, com penas que ultrapassam 10 anos de cadeia, além de multa. Deixa eu mandar os parabéns para a Cristian, que é...